Boa noite, o Caderno Regional está começando, veja os destaques da edição desta quarta-feira. Tiros para todo lado, o Exército promove exercício de atilharia antiaérea e chama a atenção de moradores em Praia Grande. Cuidado por onde anda, caminhar em algumas calçadas de Santos é um exercício de paciência. Solidariedade, Lá Santo Expedito celebra 17 anos de dedicação e amor. É Festa, programa Pedro Filete que estreia neste sábado na Santa Cecília TV, teve festa de lançamento ontem em Santos. Um exercício do Exército de adestramento dos sistemas de atilharia antiaérea, inclusive com tiros de canhão, chamou a atenção de quem passava pelo canto do forte em Praia Grande. Correndo em formação, os militares vão para as peças de artilharia. O alvo está no céu e começam os disparos. Em ação, a metralhadora calibre .50 e o canhão de 40 milímetros. Armas utilizadas pelo Exército para defender o espaço aéreo brasileiro. O canhão .40, bem como a metralhadora .50, são utilizados na defesa antiaérea de pontos sensíveis. E tem uma grande capacidade de destruição de aeronaves, sendo que o canhão .40 tem um alcance de 4 quilômetros e a metralhadora .50, o alcance de 1.500 metros. Os militares fazem vários disparos. O objetivo é derrubar o drone. Veja o momento em que o alvo é atingido. O exercício de tiro é a fase final do treinamento dos soldados, que se tornaram atiradores. É o momento de mostrar as habilidades. Segundo o General Porto, comandante da Brigada de Artilharia Antiaérea, o evento exige uma série de operações. Embora a gente só consiga ver os canhões, o alvo aéreo, mas na verdade aqui tem todo um sistema funcionando. Então nós temos um pessoal posicionado com radar, pessoal de comunicações, pessoal controlando o espaço aéreo lá em Congonhas, lá em Guarulhos. Então é toda uma rede de trabalho, todo o sistema do Exército trabalhando para que possa acontecer esse tiro aqui. Os militares passam o dia inteiro executando o exercício de tiro. Agora a gente está num momento de intervalo e o pessoal da segurança nos permitiu chegar bem próximo do canhão .40. E eu quero que vocês prestem atenção no tamanho desse canhão. É bem grande mesmo. Agora, sabe o que é curioso? É isso aqui, olha. Vou pegar aqui no chão. Esses aqui são os cartuchos que resultam do tiro, né? Aqui na ponta vai o chumbo, né? A bala propriamente dita. Esse aqui é o cartucho que sobra. Olha só o tamanho disso aqui. Não é à toa que um tiro pode derrubar uma aeronave. O barulho, é claro, atrai o público. Dezenas de pessoas ficam na grade para ver os canhões e a metralhadora atirando. É um espetáculo. Acertar aquele aviãozinho com canhão não é nada fácil, não. E eles acertaram. Eu vi pelo menos três caírem aqui. É um espetáculo? É um espetáculo. É um espetáculo lá, minha filha. Estou até emocionada. É? Adorei, adorei. Muito legal. Nunca tinha visto. E o barulho é muito alto, não? Muito, muito. É ensurdecedor, mas é muito legal. Caminhar em certas calçadas de Santos é um perigo para os pedestres. Entre janeiro e o começo desse ano, a Ouvidoria Municipal já recebeu mais de 700 denúncias sobre má conservação de passeios. Mais do que o dobro de todo o ano passado. Calçadas desniveladas. Buracos e mais buracos. Cenas que se repetem em toda a cidade. Eu acho que deveria ter uma manutenção melhor, né? Tem muito buraco. E uma coisa que muita gente reclama é excesso de fezes de cachorro na calçada, né? Isso, falta uma consciência maior da população. A gente está andando, mesmo com a bicicleta, andando sem a bicicleta. Eu torço o pé, o pneu sempre dá problema. Eu estou carregando a bicicleta e não tenho onde descer. Aquelas descidas assim, não tenho onde descer. É muito ruim. Está faltando uma estrutura aí do responsável, entendeu? De estar olhando aí para ver como que está. Estar consultando as pessoas também, os moradores que moram. Porque querendo ou não, a calçada, pelo que eu sei, também faz parte da casa. Chegar ali, pô, como que está a calçada aqui? Procurar saber da população, né? Não esperar acontecer o pior. As armadilhas no meio do caminho são um desafio ainda maior para quem precisa de bengala. Em Santos, um em cada quatro moradores é idoso. Moradora do Boqueirão, Dona Maria Lídia conta que já levou vários sustos. A aposentada de 84 anos sofreu três quedas depois de tropeçar em buracos nas calçadas. Em uma das vezes, precisou ir ao hospital. Foi aqui em frente a esse prédio aqui. Eu caí, eu voei. E acho que a parte de cima machucou, o dentro machucou aqui. E eu fui brigada no hospital aqui, para dar pontos. Um susto grande, né? Mas não é só eu. Tem pessoas que se machucam mais do que eu, né? Graças a Deus não me quebrou nada por enquanto. Espero que não quebre, né? Acessar certas calçadas pelas rampas nas esquinas não é o único desafio para este cadeirante. Vinícius reclama dos obstáculos nos passeios. Muitas vezes, prefere seguir pela rua mesmo. A buraqueira, as pessoas imaginam que é só por causa dos carros na rua. Não, as calçadas são principalmente, né? Nós não andaríamos na rua se as calçadas estivessem 100%. Acredito que nós temos prédios aí que não dão atenção. Mas também acredito que seja a atenção da prefeitura em relação a isso, né? Nenhum cadeirante mais são possível, eu diria que andaria na rua porque quer. Nós andaríamos totalmente na calçada, se teria largura suficiente na calçada e também acessibilidade possível para tal. Segundo a legislação municipal, cabe ao dono do imóvel a conservação da calçada. Quando ele é intimado, o serviço deve ser feito em até 30 dias, a partir da publicação no diário oficial do município. Caso contrário, ele poderá pagar multa que varia entre 500 e 2 mil reais. Por mês, a prefeitura faz em média 35 intimações para consertos de calçadas. O que é importante na reclamação? Você fazer fotos da calçada e tentar identificar o local exato da ocorrência. E para quem achou que amanhã o tempo iria melhorar, uma má notícia. Quinta-feira vai ser de chuva e temperaturas amenas nas cidades da região. Confira na previsão do tempo. O dia em Santos começa nublado com possibilidade de garoa. À tarde ocorrem aberturas de sol, mas já no início da noite o tempo volta a fechar e pode garoar. Mínima de 18, máxima de 23 graus. Chuvas isoladas em Guarujá. Temperaturas giram entre 20 e 25 graus. Cubatão tem chuva pela manhã e boas aberturas de sol à tarde. Mínima de 22, máxima de 29. São Vicente tem pancadas de chuva durante todo o dia e temperatura agradável, girando entre os 19 e os 25 graus. Praia Grande também tem chuva a qualquer hora. Mínima de 20, máxima de 25. Mongaguá terá de novo a temperatura mais alta da Baixada Santista, com o céu nublado pela manhã e chuva à tarde e à noite. Temperaturas variam entre os 22 e os 31 graus. O vice-presidente do TRE de São Paulo, Valdir Sebastião de Nuevo Campos, que é relator da ação que julga o governador João Doria por gastos com publicidade, na época em que era prefeito da capital, considerou o governador inocente. Veja essa e outras notícias no Brasil em um minuto. O relator também considerou as ações de que os gastos tinham como objetivo a promoção pessoal de Dória, improcedentes. Segundo Campos, os gastos remetem à promoção das ações do governo e não do então prefeito. O julgamento foi adiado depois que os desembargadores que julgam o caso pedirem vistas do processo. Em nota, Dória reiterou a legalidade e a correção de sua conduta na gestão municipal e considera que a ação proposta pelo Ministério Público não revela qualquer indício de conduta irregular, como já é evidenciado nos autos do processo. A Marinha e a Petrobras, que investigam de forma sigilosa a origem das manchas de óleo, que até agora atingiram 138 praias de nove estados do Nordeste, encontraram a mesma assinatura do petróleo produzido na Venezuela. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro não descartou a possibilidade da ação ser uma prática criminosa. As investigações seguem sob sigilo. Neymar chega amanhã ao jogo de número 100 com a camisa da seleção brasileira. Ele estreou em agosto de 2010 com apenas 18 anos contra os Estados Unidos, abrindo o placar com um gol de cabeça. Nestes nove anos, o jogador marcou 70 vitórias, 19 empates e sofreu 10 derrotas. Marcou 61 gols e deu 36 assistências. O Brasil disputa amistosos contra o Senegal amanhã e contra a Nigéria no domingo. Ambas as partidas vão ser disputadas em Singapura, na Ásia. A ex-chacrete Rita Cadillac vai lançar sua autobiografia, que promete ser a explosiva. O livro vai ser lançado em junho do ano que vem, no dia em que Rita celebra 66 anos. Entre as histórias dela estão o acidente de avião que sofreu, os filmes adultos, a experiência no programa do Velho Guerreiro e os shows em presídios e garimpos. A publicação tem o sugestivo título de Frente e Verso. Acolhimento, atenção e carinho. O Lar Santo Expedito, em Santos, completa 17 anos neste mês. A instituição atende crianças e adolescentes em situação de risco. Na parede, lembranças do dia em que um sonho se tornou realidade. Desde a fundação, em outubro de 2002, o Lar Santo Expedito funciona nesta casa, no Boqueirão. Atualmente, abriga 19 crianças e adolescentes encaminhados pela Vara da Infância e da Juventude de Santos. Eles recebem acompanhamento na parte de educação, saúde, lazer, tudo o que uma família dá para os filhos quando estão em casa e nós somos uma grande família. Então, eles estudam na escola da prefeitura. Quando ficam doentes, a gente faz o acompanhamento nos médicos, policlínica ou no PS. Almoçam, nós temos cinco refeições também por dia e fazendo esse acompanhamento. Reforço escolar, quando chegam da escola, olham a mochila, acompanham no banho. Então, toda essa parte mesmo de uma família mesmo. Desde a fundação, em outubro de 2002, 185 crianças e adolescentes já passaram pelo Lar Santo Expedito. De lá para cá, todos os objetivos vêm sendo cumpridos à risca pela equipe. Sempre assim, com muita atenção e carinho. É um orgulho estar aqui, fazer parte da vida deles. Vários ex-acolhidos retornam, vêm ver como a gente está, falam que têm saudades. Então, é muito legal e gratificante participar da vida deles e saber que um pouquinho a gente fizemos parte da história deles. Presidido por Marcelo Teixeira, o Lar Santo Expedito conta com 24 funcionários. Ana Cristina começou a trabalhar aqui há 16 anos. Para esta monitora, o emprego significa uma missão. É gratificante saber que nós demos de nós, para eles poderem ter um grande futuro lá na frente. Que o nosso ensinamento teve um positivo para eles. Isso é muito gratificante. Muitos que moraram no Lar Santo Expedito fazem questão de não perder o vínculo. Quando foi trazida para cá, Vitória tinha apenas dois anos. Ficou até os 14. A única palavra a dizer é gratidão. Gratidão é a palavra essencial para dizer tudo o que eu passei aqui, tudo o que eu aprendi. Se eu sou o que sou hoje, tenho muito para viver ainda. É graças ao Lar Santo Expedito. No Santa Portal, você tem informações sobre como ajudar o Lar Santo Expedito. E depois do intervalo, tem os detalhes de uma partida que reuniu jogadores e voluntários em uma luta muito especial. Até já. Falar de futebol, tem jogão daqui a pouco pelo Campeonato Brasileiro. O Santos de Encaro Palmeiras, às 9h30 da noite, na Vila Belmiro. No primeiro turno do Brasileirão, o Peixe perdeu por 4x0 jogando em São Paulo. O Alvinegro ocupa a terceira colocação com 44 pontos, 3 atrás do adversário de hoje. Vale lembrar que o Peixe perdeu apenas uma partida neste ano jogando na Vila. Contra o Grêmio, 3x0 também pelo Campeonato Brasileiro. A equipe da Vila tem desfalques. Soteudo, Iderliz e Gonzalez estão servindo as seleções em amistosos. O meia Evandro, expulso na última rodada contra o Vasco, também não joga. Lucas Veríssimo retorna à equipe após cumprir suspensão. Um jogo de futebol solidário reuniu jogadores e voluntários contra uma causa muito especial. A luta contra o câncer infantil. Em campo, confraria da bola contra Amigos Eternos do Santos Futebol Clube. A partida aconteceu no estádio do Jabaquara, mas aqui o que menos importou foi futebol. O jogo celebrou uma conquista. A doação de suplemento alimentar para crianças da Abrace, Associação Brasileira de Apoio e Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. A coordenadora da entidade em Santos diz que são atendidas quase 100 crianças. Lá eles recebem atendimento psicológico, orientação jurídica, gratuita, porque são feitos por voluntários. Tem o assistencialismo, que é a concessão de cestas básicas, fraldas, suplementos alimentares e outras necessidades que eles possam vir a ter. Tem a casa de apoio em si, que é o acolhimento, né? No caso, as famílias vão para lá depois do tratamento, ou quando está esperando o período da consulta. Quando a criança tem a alta, né, do hospital, da internação, se tiver condições, eles pedem para ir para lá, porque eles gostam muito. Tem a brinquedoteca, tem o playground, tem o espaço para repouso, né, que às vezes a mãe precisa. Se quiser fazer uma refeição, tem essa disposição na casa. Então, assim, a gente faz de tudo para oferecer um lar, né, uma casa longe de casa. Foram doadas mais de 100 latas de suplemento para a entidade. Uma ajuda preciosa. As mães, elas precisam desse suplemento para, às vezes, ajudar na reabilitação da criança, né, porque a gente sabe que o tratamento, às vezes, dá falta de apetite, náuseas, enfim. E o suplemento, muitas vezes, ele é completo, então ajuda demais na reabilitação. O jogo contou com a presença de ex-jogadores do Santos, famosos. Marcos Basílio, Adiel, Rodrigão, colocaram o talento com a bola em prol de uma boa causa. Então, acho que é muito gratificante quando a gente ajuda, né? Então, quando o Thiago, o doutor Thiago, ele fez o convite, a gente não pensou duas vezes. Até pela amizade que a gente tem e em prol também da ajuda, abraça as crianças que têm o câncer, né? Então, a gente sempre está à disposição para uma causa tão justa. É bom pra caramba para poder estar nesse contato também com as crianças, né? Essa força também, como a gente jogou, né, profissionalmente. E participar desses eventos é ótimo. A ação foi organizada pela Confraria da Bola, um grupo de amantes do futebol que não tem tanto talento em campo, é verdade. Mas tem muita disposição para ajudar. É um dos nossos combustíveis, né? A gente poder ajudar o próximo. A gente se sente muito feliz, né? Essa oportunidade de ajudar no abraço, mas a gente já ajudou outras instituições. Então, é isso que move a gente a continuar cada vez mais aumentando o grupo e cada vez podendo ajudar o próximo, quem precisa. No próximo bloco tem a festa de lançamento do programa Pedro Filete, que estreia sábado aqui na Santa Cecília TV. Não sai daí, nós voltamos já. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi acusado de mais de 50 casos de assédio sexual e comportamento inadequado em um novo livro lançado esta semana. Veja os detalhes desta e de outras notícias no Giro Pelo Mundo. O livro Todas as Mulheres do Presidente traz relatos de mais de 100 mulheres que passaram pela vida do empresário e agora presidente americano. Entre elas está, por exemplo, Karen Johnson, que conta que foi assediada por Trump durante uma festa de Réveillon e detalha que ele a teria agarrado e tocado em suas partes íntimas. O presidente nega todas as acusações. A obra também conta como Trump conheceu a atual esposa, Melania, quando ela tinha 28 anos. Os cientistas John Gurenoff, Stanley Wittingham e Akira Yoshino são os vencedores do Prêmio Nobel de Química deste ano. Eles são os criadores da bateria de íons de lítio, que revolucionou os aparelhos eletrônicos e é amplamente usada em aparelhos celulares, tablets e notebooks. Gurenoff, que é alemão, se tornou ainda a pessoa mais velha a vencer o prêmio com 97 anos. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria de um atentado contra a minoria curda na cidade de Raqqa, na Síria. São os primeiros ataques terroristas na região, desde que os Estados Unidos anunciaram a retirada de suas tropas no norte da Síria. O ataque teria deixado pelo menos 25 pessoas mortas ou feridas. Embora o grupo tenha perdido o controle da cidade, continua a promover atentados nos últimos meses. Agora imagine a situação. Você está em um salão de beleza em Nova York, quando um veado invade o local, quebrando a porta de vidro e assustando todas as clientes. No vídeo, funcionários e outras pessoas são vistas gritando enquanto o animal entra pela janela e depois escapa pela porta. Uma mulher ficou levemente ferida no ataque e a polícia não tem, ainda, a menor ideia de onde veio ou para onde foi o animal. A atriz Jennifer Aniston, conhecida dos fãs pelo seriado Friends, voltou à TV no seriado The Morning Show, no qual contracena com Rizzi Witherspoon e Steve Carell. Segundo ela, a decisão de retornar à telinha tem a ver com o atual estágio da produção cinematográfica, que está dominada por produções da Marvel. No próximo sábado tem mais uma estreia aqui na Santa Cecília TV, o programa do influenciador digital Pedro Filete. A festa de lançamento aconteceu ontem em Santos. Mais uma vez, a Casa Noturna Tamatete, no Gonzaga, foi palco de um lançamento do sistema Santa Cecília de Comunicação, o programa Pedro Filete. A novidade vai trazer entrevistas às melhores baladas da região e também dicas de games e de gastronomia, entre outras atrações. Um programa moderno, antenado com as preferências das novas gerações. Com mais de 670 mil seguidores no Instagram, Pedro é aposta de sucesso também na TV. Estou muito feliz de chegar aqui, todo mundo me abraçando. Essa alegria que tem as pessoas, isso me contagia. Eu espero fazer o meu melhor. Espero fazer o meu melhor. Espero que as pessoas de casa gostem, assistam e gostem, porque é por isso que a gente faz o programa, o pessoal de casa. O nosso intuito é cada vez mais abranger o maior número de pessoas, o maior número de segmentos. Eu acho que, com certeza, os telespectadores da Santa Cecília TV, Santa Portal, da FM, engrandecerá muito a programação, com agora a inclusão do programa do Pedro Filete. O programa estreia no sábado, às duas e meia da tarde. As reprises acontecem aos domingos, às oito da noite, e às terças, à meia-noite. Interimento, festas, baladas, você encontra lá, game, você encontra lá. Ontem foi um dia especial para a comunidade do samba aqui em Santos. Aconteceu no Cine Rocks e a pré-estreia do filme Baixada Sambista 2. A roda de samba com os integrantes do filme, no hall de entrada do Cine Rocks e do Gonzaga, animou o público. Para os músicos, a gratidão por fazer parte de um projeto, que exalta os sambistas da região. É uma festa muito bonita, é uma festa da cultura da nossa cidade. Eu acho que não tem nada parecido em outras cidades. Então, a gente se sente orgulhoso de representar uma... Santos é rico em músicos, em cantores, em compositores. E a gente fazer parte dessa parcela que está representando a Baixada Santista, eu acho muito importante. É um projeto maravilhoso. A importância dele é muito grande, porque automaticamente está unindo o compositor e o intérprete, né? Estão dando as mãos junto com os músicos e fazendo um evento aí maravilhoso, diferenciado, né? Alegria ainda maior em compartilhar esse momento com a família. Mamãe sempre está comigo, tudo quanto é situação. Ela está me acompanhando. E você pega uma terça-feira chuvosa, né? E o cinema cheio, uma roda de samba maravilhosa. Isso mostra a força do samba da Baixada Santista. E chegou a hora de ir para a sala de cinema e assistir o filme. Esta é a segunda edição do Baixada Sambista. Em uma hora e meia de duração, são apresentados 13 sambas de autoria de artistas da região. Um projeto idealizado pelo produtor Alexandre Cortez, que foi homenageado pelos músicos ao receber uma bandeira com o rosto de todos que participaram. Eu estava em casa pensando numa forma de valorizar, de dar destaque aos talentos, aos artistas, né? Do gênero samba, especificamente do gênero samba, aqui da nossa região. Aí pensei, poxa, vamos fazer então uma festa, vamos captar as imagens, o áudio. Enfim, vamos fazer uma produção audiovisual, bem bacana. E aí eu acho que vai funcionar. Conversei com dois amigos, dois grandes parceiros, que na época compraram totalmente a minha ideia, dois malucos como eu. E aí a gente conseguiu fazer a primeira edição do Baixada Sambista em 2018. Quem perdeu a roda de samba e exibição do filme aqui no cinema vai poder assistir o longa na internet. Basta digitar Baixada Sambista no Facebook ou no YouTube. A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado acessando o santaportal.com.br. Uma boa noite a todos e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí